Ser cestinha no basquete não é só uma questão de boa pontaria. Quando a jogadora faz um arremesso, mesmo sem perceber, ela calcula a força para que a bola chegue à cesta. A energia que se transfere por meio de força é a chamada energia mecânica. A energia mecânica diz respeito tanto ao movimento da bola ao ser arremessada, quanto à sua altura em relação ao chão. E isso tudo vai ajudar na precisão do arremesso. Mesmo calculando bem a força para fazer uma cesta de chuá só com uma pitada de sorte. E não é que ela tem?